Fala galera, beleza? Aqui é o Grego, eu tenho mais um vídeo comentado pra vocês e começou aqui o jogo, é um hot potato, vamos ver se a gente consegue sobreviver até o final, não tô com a batata nem a Bia, Bia tá me ajudando aqui com o vídeo e tá tudo rapidão, porque aqui a velocidade é aumentada em 5 vezes, espero que vocês não fiquem tontos ou com nenhum problema, vamos aí, vamos aí, e olha a batata, vamos atrás dela. E agora, olha esse carinha ali, a Bia tá na nossa frente, não sei onde é que tá a batata, e vamos que vamos... Aí tem um carinha me batendo, a batata tá pro lado oposto de onde a gente tá galera, então tá tudo bem, tem um carinha me batendo, esse carinha é muito chato, e aqui cara, sai. Ai, esses carinha me batendo, e a batata passou do nosso lado, e tá, poxa, vou voltar aqui senão eu vou ficar preso, e eu tô com a batata. Vamos lá, a gente tem 17 segundos pra pegar alguém, passei a batata, aquele carinha que tava vindo de frente ali, agora vamos correr dele, pra ele não pegar a gente. E peraí galera, que eu vou baixar aqui a visão, porque senão vai ficar muito rápido aí no vídeo, e vai ficar um pouquinho embaçado, e vai ficar ruim pra vocês. Então, vamos continuar aqui, a batata não tá vindo. E os caras tão brigando ali com a batata, e vai morrer os dois. É, morrer os dois. 23 pessoas, vai que o vídeo não fique muito longo aí pra vocês. Brevemente vou trazendo, vou tá trazendo aí, outro mini, outros mini games, desculpa aí pelo português. E vamos aqui. A batata explodiu. Tentar fazer um parkourzinho ali. E a batata tá aqui do lado, então, a Bia tava ali. E, peraí galera. Peraí Marcos, já volto, tão cantando parabéns aí, eu tenho que ir ali. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.